Menina morena, boquinha pequena, eu quero te beijar Não diga que não, porque meu coração pode até parar Confesso que eu já estou apaixonado por você gatinha Te amo demais e nada vai impedir que você seja minha Te amo demais e nada vai impedir que você seja minha O seu narizinho e a sua boquinha é tudo o que mais quero Seus olhos azuis e a minha luz que eu tanto espero Seu lindo corpinho, seu lindo bracinho para me abraçar Por mais que não queira, menina parceira, eu quero te beijar Por mais que não queira, menina parceira, eu quero te beijar Confesso que eu já estou apaixonado por você gatinha Te amo demais e nada vai impedir que você seja minha Te amo demais e nada vai impedir que você seja minha